E aí pessoal, hoje a gente tá com esse aqui ó, o amortecedor da DR650, originalzinho e estouradão, né? Ó, o óleo ainda tem, mas ó, quase sem pressão, pode ver que não tá nem subindo, então vamos pra cima, desmontar, deixar ali zero. Vamos ver a situação do óleo. Nossa, dá nem pra dizer que é óleo mais, né? Virou uma graxa. Ó, terminando de abrir aqui. Olha a situação do negócio. Vou até jogar óleo aqui pra vocês verem, ó. Olha a cor do óleo. DR650, tá? Já tudo desmontado, descontaminado, belezinha. Vamos trocar a buchinha interna aqui ó. Buchinha deslizante agora. Já tá bem gasta. É, que mais aqui ó, retentorzinho, óring, tá? E agora é só fechar. Fizemos aí o polimento da haste, polimento do pezinho também, pra ficar bonitinho, né? Tá bem feio. Ó, já tá mais apresentável. E é isso aí. Só sai montando agora. Ó, já tá bem fechado. Ó, já tá bem fechado. Então, finalizado. Teste de sempre, né? Perfeito. Agora tem pressão, tem óleo novo. Tudo novinho, bucha, batente. Tá aí ó, prontinho. Tava falando do batente, ó lá, o batentezinho novo de borracha. Tá, bucha nova, gacheta, ó. Buchinha velha tá aqui, gachetinha velha. Tá aí finalizado, prontinho. Esse aqui a gente só não fez a pintura da mola, que o cliente tá com um pouco de pressa. Já vai precisar da moto logo. Até aqui ó, polimentinha do pezinho. Tava bem feio também. Tá aí. Além de bom, o novo, também fica bonito.